E vale uns três pontos Por que cê tá aqui nem bem assim? Por que cê tá aqui nem bem assim? Arthur, vou ter que pagar aqui e não vou pagar com ele Caralho! Pior mundo que cê E o que é que é aquele booster? O que é aquele booster? Qual? O booster está que se limpe a manhã É quanto? O que? Não vai pagar, gente Não custa do táxi, irmão? Me deixa normal É que... Na México é 30 Teoricamente era pra ser 10 reais Que negócio chato do caralho É 10 reais, 10 reais E português tá 10 reais Na sola Senhor da Galáxia Táxi Senhor da Galáxia Táxi A bolsa 240 Pra dublado A bolsa 240 Como é que ficou mecha fantombista em português? Hã? Como é que ficou mecha fantombista em português? Eu vi, mas... Espera que tu tá de mal, velho Tá bom O vilão ficou... O vilão ficou... Foi Rodrigo Acho que é uma pé que é bonita Não tem nem... Oi, o vilão ficou uma A 상a de raube Uma delas É uma delas A sua para você É uma delas Vai ficar demais Vai ficar demais Que legal Rua Fala Essa ponta É uma delas É uma delas Que legal Uma delas 2 a 2 ou 3 no deck, Davi? 2 ou 3? 3, pô. Se pudesse usar 8, eu ia usar. Adriel, 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 Adriel. Pensei que dava faltando. Se assustou, Davi. Isso traz do deck? É, a invoca do deck, se tiver mostrinho ou não. Só vai ver que ele vai ligar e deixar os tempos. Eu nem gosto. Aledeto! Maldito! Tchau! 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 Eu tava com medo disso Merda que eu fiz agora Você deu uma daquele bicho ali Esqueci que você tava Tá vindo? Tá vindo? Que perigo Que merda que merda que eu fiz agora Eu também tenho um cento de caras de água Tem que me negar Você tem que usar um bicho Que é uma dúvida que eu imagino Se eu me mostro pelo menos a cara dos indivíduos Acho que a cara dos indivíduos Tem que pegar um bicho aqui É um profissionalidade Não pode mexer Não pode mexer Eu não sei Mexer Certo Bite Porra que merda que eu fiz Perdi doar o parra disso Perdi do barulho Perdi do barulho Perdi do ar Porra que merda que o bairro Obrigado. Obrigado. Não importa o disco nas escolas. Esse cara é tão lindo que nem anota.